E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês da nossa série que anda o jogo aqui no Roblox e eu fiz muita coisa em off, tá bom pessoal? E eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu fiz em off, tá bom? Tudo que a gente vai tá tendo que mudar na nossa ilha, né? A primeira coisa super importante, né? Bora pra na área da montanha, né? Porque assim pessoal, essa área da montanha, como é que é? Antigamente ela tava em dois andares, ela tava bem alta, tá bom? E uma coisa ruim que ela tava, é que eu teria que fazer, como eu disse, uma base da marinha, tá bom? E seria muito complicado, tá bom pessoal? Fazer uma base da marinha, o quanto, tipo, ia demorar, fazer várias coisas e tipo, eu tô tentando soltar... Tem até... não tá aqui o negócio só daqui, ó. E tipo, pessoal, eu quero tentar soltar esse jogo o mais rápido possível. Tentando agilizar o máximo, mas é bem difícil, tá ligado? Fazer um jogo, não é tão fácil como vocês pensam, é bem, 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 bem difícil, tá bom? Por isso, eu estou, né? Isso aqui vai aumentar um pouco mais daqui a pouco, ó. Eu vou tá dando uma aumentada depois, né? Eu tô achando essa montanhazinha um pouco pequena, né? Mas, esquecendo um pouco essa parte aqui dessa montanha, né? Essa montanha vai ser uma área que vai ter casas, vai ter a nova árvore que daqui a pouco eu vou falar com vocês. E vai ter a última quest do bandido boss, né? Eu vou querer fazer um boss bandido aqui, né? Com isso, essa árvore aqui foi feita por um amigo meu, tá bom? E eu não vou falar o nome dele, né? Ele pediu pra eu não falar, mas ele foi... ele fez baseado numa árvore que tinha aqui no próprio... Qual que é o nome disso aqui? Caixa de ferramentas, tá bom? Então, ele pegou de referência uma das caixas de ferramentas e fez essa árvore aqui que eu gostei muito, tá bom, pessoal? Gostei muito, tá ligado? Ó, ela tem um efeito de madeira aqui, a árvore ficou muito legal, tá ligado? E é essa que eu vou usar aqui na nossa ilha, tá bom? Com isso, outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é o nosso bar, né? Como ele tá ficando, né? Olha como ele tá ficando legal, tá bom, pessoal? Ele tá ficando muito da hora, ó. Eu tenho que mexer em algumas coisas, por exemplo, jogar isso aqui um pouco pra cá, né? Pra ficar mais legal. Eu acho que eu vou tendo que diminuir um pouco, né? A altura, tá bom, da... Desse... Dessa área aqui que eu tô achando meio alta, né? O barro tá praticamente pronto, tá bom? Eu só preciso colocar janelas desse lado, desse lado aqui, desse lado aqui, e nessa área aqui, né? Colocar essa madeira e já vai dar tudo pronto, né? E aí eu só vou precisar fazer o script dessa porta, né? Pra ela abrir. E quando ela abrir, né? A gente vai ter dentro do bar, né? E aqui vai ser dentro do bar, né? Então tá muito legal a nossa cidade, né? Com isso, outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, que vai ser a área de casa, né? A área de casas ela vai ser, tá bom, pessoal? Numa área mais, como eu posso dizer... Não, peraí. Essa área aqui, ó, vocês tão vendo, né? Que tem... Essas casas, né? E eu vou fazer ruas, tá bom? Como essas aqui, tá ligado? Vou começar a fazer ruas, tá bom, pessoal? Pra ficar mais realista, tá bom? Eu tava achando meio bizonho, tá colocando um monte de portas... Não, portas não. Casas assim do nada, tá ligado? E é por isso que eu não tava fazendo, né? A cidade, tá bom? Não, a parte das casas tava bem feia, né? Eu tava achando, né? Nessa área aqui, tá bom, pessoal? Vai ser só de árvore, tá bom? Árvore, 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 árvore. E o que eu tava pensando aqui, tá bom? Eu tô pensando em tá tirando essas partes aqui, tá bom? Essa parte aqui, né? Essa parte aqui de... Dos muros. Tirar essas partes de areia, tá bom? E fazer só a cidade, né? Tá bom, pessoal? Eu ainda tô pensando, né? No que eu vou fazer. Talvez eu deixei como tava, né? Depois eu vejo no que eu vou fazer. Mas eu vou deixar por enquanto assim, né? Que tá legal demais, né? Outra coisa, eu tenho que... Eu tenho que... Essa rua tem final, né? Eu tenho que ter um finalzinho, né? Então eu vou... Vou fazer, ó. Vou botar dando um dimensionário aqui. Nessa parte aqui. Não, essa aqui não. Depois eu faço outro bloco aqui. E deixo certinho, né? Pra... Fazer a nossa cidade, né? Nossa cidade tá ficando muito da hora, tá bom? Uma das únicas coisas que vai poder estar entrando vai ser no bar, tá bom? Eu não sei. Eu acho que isso vai ser esse lugar que vai poder estar entrando, né? E aqui tá a área de venda, né? E outra coisa, né? Um inscrito, né? Falou lá nos comentários, né? Deu uma dica, né? Pra eu colocar armas como o shilling do sopro, né? Eu gostei muito dessa ideia. Eu vou tá fazendo, tá bom? Mas não vai ser uma prioridade primeiro, né? O que eu quero fazer, né? Quando acabar toda a cidade, eu vou fazer os scripts, né? E os scripts, como é que vai funcionar, né? Os primeiros scripts eu vou falar... Fazer, né? Falar não. Fazer, né? A parte de animação, né? Animação de correr, pular, nadar e etc, tá bom? Também de dash, guepo, isso tudo que eu vou fazer. Depois a gente vai partir pra área de... É... Guias. Não, guias não. É quests e menu, né? O menu de estatísticas... Estatísticas não. O menu em si, né? Aqui tem... Ah... É... Pontos, né? O... Ah, eu esqueci o nome, né? Pra gente upar, né? O ponto de upar, né? Essas coisas. Pegar quest, inventário. Até a loja de Robux. Não, a loja de Robux eu vou fazer só futuramente, tá bom? No começo, assim, do jogo não vai ter nada de Robux, tá bom? Nada de Robux. Então, futuramente, provavelmente vai ter, né? Esse Frank aqui, eu vou modificar ele, tá bom? Pra ele ser o nosso vendedor de barco, tá bom? Eu vou estar espalhando vários barris desse mesmo barril aqui, né? Lá no... Lá na nossa cidade, tá bom? Aqui, ó. E pessoal, fica muito da hora. Ah, e outra coisa que eu quase esqueci, né? Eita, tem que... Ajeitar isso aqui, né? Eu modifiquei o nosso luxo, né? Eu deixei ele um pouco mais escuro. Eu coloquei mais alguns... É... Balis nele e coloquei essa... Essa parte de pedra aqui, que foi muito mais legal o luxo. Eu tô gostando bem mais desse luxo do que tava antigamente. Tava muito mais legal, né? Outra coisa, eu aprendi mais ou menos como mexer nas sombras, né? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó. Vocês tão vendo que tá bem menos escura, como eu tava no... É... Eita, esqueci, né? Não tinha mostrado, né? No último vídeo, né? Mas é porque quando eu tava em off aqui, né? Eu tava escuro pra caramba, sabe? Tava escuro pra caramba. E quando eu mexi, sabe? Tava todo escuro. Mas aí eu consegui mexer nas propriedades, tá ligado? Dessa parte aqui. Eu tirei, ó. Por exemplo, quando eu colocava o shadow, ó. Tava assim. Olha como tava escuro. Só que quando eu tiro, só fica o shadow, se eu não me engano. Qual é a parte dessa parte aqui amarela, sabe? Aí meio que só fica nessa parte. Então, tá muito legal. Bem mais legal como tava. Tipo, o que eu vou fazer, né? Essa parte aqui no começo, eu vou deixar assim, tá ligado? Ó, pra gente colocar assim, ó. E pronto, ó. Outra coisa, né? Eu quero tá mostrando aqui pra vocês o que eu peguei de referência, tá bom? Foi essa parte aqui, tá bom? Isso é um jogo que tá sendo criado por uns desenvolvedores gringos, tá bom? De One Piece, né? Se eu não me engano, o nome do jogo é Pirates Destiny. Eu vou tá colocando o Discord do Pirates Destiny aí na descrição, tá bom? Que eles tão fazendo um trabalho incrível, né? É um jogo muito avançado, né? Eu até peguei de referência também o Lusty, tá bom? Eu peguei de referência nisso. Ah, e o bar, né? O bar deles ficaram bem nessa hora, né? Claro. Mas eles fizeram o bar e eu peguei de referência esse bar, tá bom? Que eles próprios fizeram, né? E eu só peguei de referência, tá bom? Eu não copiei em nada, né? Vocês podem ver que tá totalmente diferente, tá ligado? E olha. Olha como ficou, né? Não ficou tão igual como tá deles, né? Mas eu gostei do resultado final, tá bom? Gostei muito. Tô achando muito da hora. Eu só vou ter que fazer o seguinte. Eu tô pretendendo mudar as cores, né? Dessa parte e deixar como tá, né? Essa cor mais alaranjada, né? Porque essa parte aqui mesmo em si, Eu vou colocar como seja Como a parte de Telhado Próprio estrutura, né? E a parte de detalhes Colocar essa cor mais alaranjada Que fica bem mais legal, né? Que é Mertzlena E esse aqui é Dirt Brown, né? E esse aqui Esse aqui eu gostei bem mais, né? E depois eu mudo isso, tá bom? Nessa parte aqui, pessoal O que eu vou tá fazendo? Vocês podem ver, né? Que essa parte aqui Tá um pouco mais longa E essa aqui tá bem menos Mais curta, né? Mas eu vou deixar como tá, tá bom? E essa área aqui, ó Como é que vai ser? Eu vou fazer várias ruas, tá bom? E vai ter uma área aqui específica, tá bom? Uma área meio que quadradona De areia, né? Que vai ser a segunda quest, né? A primeira quest vai ser essa A segunda vai ser essa, tá bom? Eu acho que eu vou tá até diminuindo Uma parte dessa aqui, ó Tô achando bem grosso, né? E aqui vai ser a última quest, né? Que eu vou até fazer Uma roda assim, ó Bem legal, tá ligado? Fazer uma roda de areia aqui, ó Uma passagem, assim, ó Que vai ter em volta casas, né? E nessa área aqui Mais ou menos aqui, assim, ó Porque eu vou alongar mais, é Na montanha E nessa área aqui no meio Vai ter o grande boss bandit, né? Bandido, né? E pra antes de finalizar o vídeo, tá bom? Eu quero avisar pra vocês Que daqui a pouquinho, tá bom? Daqui, sei lá Uns dois diazinhos Eu vou confirmar vocês Num próximo vídeo de Anime Fighters, tá bom? Eu vou falar no vídeo de Anime Fighters O dia que eu vou fazer a live Fazer no jogo, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima E até a próxima Tchau